Música Satisfação de vir um ser e de ver um pai, uma mãe e toda uma família feliz, né? É muito gratificante, não tem palavras, né? É único mesmo. O momento único de uma mulher que é um parto, né? Que é inseguro, que é doloroso e que ao mesmo tempo você sabe que não é uma dor de morte, é uma dor de vida. Mas que é uma dor acessadora, você ter alguém para te amparar, para te acolher, para depois do parto estar ali para receber teu filho, para estar capacitado para isso. Não só fisicamente, mas psicologicamente. Nessa hora é super importante. Música Música